Rosiana prometeu 72 hospitais, 200 mil empregos na refinaria de Bacabeira, que a gente ia poder dormir com a porta das casas abertas, que esse seria o melhor governo das nossas vidas. E nada disso aconteceu. Mas não há mal que dure para sempre. Chegou a hora de virar a página, com competência, com Flávio Dino, com Rubens Júnior. Deputado Federal é Rubens Júnior, 6565. Legenda Adriana Zanotto